Vai ser instalado o DL9000 aqui no Volkswagen Touareg O rádio está instalado Os comandos de volante fica o volume para cima, o volume para baixo, o modo Como vê aqui E podemos ir usar a navegação Ir para Lisboa Ir para Lisboa Seguir para Sudeste Está tudo a funcionar Se houver alguma questão não hesite a contactar. Obrigado Há um engarrafamento em A2